Bom dia, feliz dia das mamães para todos. Tinha um bichinho andando aqui. Será uma libeira ou não? Não, né? De vez em quando aparece aqui, libeira. Fica voando aqui, não é? Eu já escuto barulho, eu acho que... Vamos lá. Procurar ser mais rápido hoje para dar tempo de vocês almoçar com os filhos e a família. A mamãe também, quem tem ainda. Julgamentos. Já falei sobre o assunto algumas vezes. Percebo, contudo, que os membros ainda cometem esse erro até inconscientemente. Razão porque volto a abordá-lo. Há gente que tem o hábito de comentar a maldade dos outros. E em casos extremos, chegam mesmo a dizer que é preciso tomar cuidado com certas pessoas, porque elas estão endemoniadas. Na verdade, acontece bem ao contrário. Está possesso quem faz um comentário como esse. Pois nenhum ser humano tem permissão de estabelecer para os outros qual seja o comportamento certo ou errado, o bem ou o mal. Tal procedimento diz respeito exclusivamente a Deus. Então, quem julga os semelhantes está profanando a área divina. E por isso, não seria errado encará-lo como um demônio contra o qual convém ficar de guarda. Qual seria a causa da existência de indivíduos que vivem a censurar o próximo? Evidentemente, a falta de fé em Deus leva algumas pessoas a julgarem erradas as demais. Outras, ainda acham que certas crenças ou igrejas seguem uma orientação incorreta e, por isso, precisam ser reformuladas. Quem assim pensa, acredita mais na força dos homens do que no poder divino. Não há falha maior nem atitude mais presunçosa. Portanto, não cabe a uma pessoa de fé esse tipo de preocupação. Se houver realmente erros, os maus elementos entre os seguidores de um credo, basta colocá-los nas mãos de Deus que o julgamento virá do alto. Tenham, pois, sempre em mente que, na messiânica, tudo é supervisionado pelo Supremo Deus. Constantemente, através de algum acontecimento particular, os membros que estão agindo errado recebem advertências a fim de poderem despertar para a verdade. Caso não mudem de atitude, chegam, às vezes, até a perder a vida. E, em outras circunstâncias, a têm profundamente ameaçada, como bem sabem os messiânicos mais antigos. Concluindo, podemos, de fato, afirmar que o comportamento correto é cada um julgar-se constantemente a si mesmo, em vez de ficar censurando os outros. Quem vive assim tem verdadeira fé e cumpre a vontade de Deus. Censuras e críticas Pergunta de ministro Agradeço muitíssimo o ensinamento salvação e julgamento. Em nosso dia a dia, acabamos criticando os outros com muita frequência. Tal atitude é considerada a petulância da parte do ser humano? A crítica pode trazer certo benefício para o crescimento humano? O que o senhor diz sobre isso? Resposta de Meishu Sama Não é necessário pensar de forma tão rigorosa. O que não deve acontecer é determinar o bem ou o mal de outra pessoa, pois o ser humano não tem essa capacidade. Falar de alguém com um sentimento bom, leve, não tem problema. Mas não se deve julgar o bem ou o mal alheio com um sentimento maldoso. Falar de alguém com ódio no coração é uma forma de pecado. Também não é bom deixar-se afetar quando falam mal de você, pois demonstra que ainda falta aprimoramento da fé. Devemos procurar agir como diz no provérbio. Não ter atitudes que o envergonhem no céu ou na terra. É errado querer que os outros sejam gratos por nós e que nos admirem. Ao invés de querer ser amado pelos outros, o correto é fazer tudo pensando em agradar a Deus e por Ele ser amado. Agindo dessa forma, pode ser que os outros achem ruim, mas não há necessidade de se importar com isso. De primeiro, falavam muito mal de mim. Quando as pessoas falam mal de nós, espiritualmente, elas limpam as nossas máculas. Então, chega a ser gratificante. Por outro lado, quem maldiz o outro está adquirindo máculas. Não precisa nem falar nada. Emeshu-sama é uma clareza quando fala. Então, claro. É claríssimo. Porém, ele diz que muitas vezes, até inconscientemente, a gente fala. Porque brigou com alguém, discutiu com alguém, aí fala para todas as outras pessoas que conhecem aquela pessoa, olha, aquela pessoa lá, olha, se eu fosse você, não ficava muito perto daquela pessoa. Aquela pessoa não presta. Aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Aí comete pecado. Está julgando. E ainda por cima, com maldade. Se é para falar dos outros, faz o tipo de fofoca inversa. Invertida, né? Fala bem. Fala, lembra aquela pessoa, lembra? Tão legal, né? Tão boa. Mesmo que não seja. Ah, não faz mal. Se você, por que assim, né? Você fala mal dos outros. Você mesmo está limpando nuvem espiritual da pessoa. Para a pessoa, é bom que você fale mal dela. Como diz o ditado, fale bem ou mal, fale de mim. Que bom. Maravilha. Pode falar mal, não tem problema. O problema é você, falando mal, pegando, criando mácula para si mesmo. Criando sofrimento para você mesmo. Tem que ficar, cuidar. Como diz no Salmo, quem se encontra no caminho, precisa ficar atento ao que pode falar e ao que não deve dizer. Ficar atento é, antes de falar, pensar, né? Mas, às vezes, é pensando, falando, pensando, ou nem, é, só falando, nem pensando, não dá tempo, muito rápido. Então, assim, a gente fala, quando fala sem pensar, aquilo que está dentro da gente. Pelo menos depois, olha o que falou, fala, isso, eu estou assim. Julgar constantemente a si mesmo. Olha como eu estou, olha o que eu falei, olha o que eu fiz, olha o aborrecimento que eu causei. Aí, não adianta ficar, ai, meu Deus, me perdoe. Deus já está cansado de gente pedir perdão para ele. Já deve estar com o saco mais cheio que o do Daicoco. Daicoco carrega o saco nas costas, cheio, né? Mas Deus deve estar carregando um saco enorme. Tem tanta gente, ai, me perdoe, eu fiz errado, mas não muda. Não muda? Aí, não adianta pedir perdão. A pessoa, você acha que vai ser perdoado? Ah, tá bom, agora Deus me perdoou, não vai acontecer, vai, agora a minha vida vai ser maravilhosa. Não vai, você vai colher todo o sofrimento que você plantou. E isso é o perdão de Deus, é assim. E você pode purificar tudo o que você fez. Esse é o perdão de Deus, é a purificação, é o perdão de Deus. O próprio sofrimento que você vai sentir quando se arrepender do que fez, Porque quando a gente se arrepende daquilo que a gente enxergou que fez errado, a gente sofre. Sofre um pesar. Puxa o que eu fiz. Dá uma... Coração, essa região aqui, fica uma... Não sei explicar como é. Sofrimento, né? Uma coisa... Como quando alguém que a gente gosta muito morre, apertado, isso. Apertado. Por ver como a gente tá. Esse coração apertado, esse sofrimento é maravilhoso. Eliminando, através do sofrimento, sua nuvem que você mesmo construiu. Então, agradecer. Isso é bom sinal, não é ruim. Bom sinal. Tem mais um aqui, pouquinho, tá? Aceitar o destino com singeleza. Devemos prestar maior atenção e aprender com os acontecimentos que se passam à nossa volta. E também com aqueles que sucedem às pessoas ligadas a nós pelos fios espirituais. Por mais insignificante que seja o ocorrido, se não o aceitarmos de coração aberto, não será benéfico. É comum as pessoas quererem fazer coisas que julgam certas, mas dificilmente ocorre algo extraordinário, porque no fundo é o ego e o apego humanos que estão envolvidos. É muito perigoso pensar, eu acho certo assim e mesmo que os outros achem o contrário, eu vou até o fim. Ou, vou conseguir isto sob qualquer circunstância. No entanto, é muito mais sábio fazer as coisas e, caso elas não deem certo, desistir. Ou aguardar uma melhor oportunidade. Para muitos, pode parecer falta de convicção ou fibra, mas não se trata disso. É melhor assumir uma atitude de obediência e aceitar o destino com singeleza. O que é o nosso destino? Destino é, antes de nascer, como se alguém escreveu um roteiro de tudo que vai acontecer enquanto a gente, depois que a gente nascer, até morrer. Nossa vida. A pessoa nasce, é como se alguém escreveu aqui. Ministro Márcio, quando tiver 51 anos de idade, no dia 14 de maio de 2023, às 10 horas da manhã, vai realizar o culto. Vem escrito no meu destino. Porém, assim, tudo, tudo vem escrito, determinado. Vai conhecer tal pessoa, tal pessoa. Vai trabalhar em tal coisa, tal coisa. Vai sofrer um acidente, tal, tal, tal. Vai morrer, dia tal, hora tal, minuto tal, segundo tal. Destino. Porém, esse destino foi como escrito a lápis. E também foi dado para nós borracha e lápis para reescrever. Destino. Destino da pessoa, porque outras vidas, cometeu muita maldade, criou muita mácula, destino não era muito bom. Ia acontecer muita coisa negativa para poder eliminar a karma negativa que ela mesma construiu. plantou outra vida, mas não deu tempo de colher tudo na outra vida. Ficou um pouco para colher nessa vida. Não dá para pagar todas as dívidas, às vezes, numa vida só. Precisa várias para ir pagando mais suavemente. Ter condição de pagar, às vezes. Pessoa que nasceu, às vezes, para sofrer a vida inteira, muito sofrimento. Meshussama ensinou que maneira de eliminar esse sofrimento tem três maneiras. Uma maneira de eliminar, pagar essas dívidas é através de sofrimento. Sofrimento. Você sofre, pagou. Resgatou. Como karma, né? Resgatou seu karma. Outra maneira é praticando o bem. Praticando o bem. Ajudando as pessoas. Falando a verdade. Ministrando, Jorei. Divulgando os ensinamentos. Essa é a maior. Outra forma é apreciação do belo. Apreciação do belo. Beleza de nível espiritual elevado. Também eliminando. Eliminando. O que que é melhor? Só sofrer, sofrer, sofrer? Ou diminuir esse sofrimento através da prática do bem e da apreciação do belo? É muito melhor. Não tem nem dúvida. Aí, destino muda. Fica melhor. As vezes, não é que sofrimento da pessoa vai terminar, mas vai diminuir. Diminuir. Agora, a pessoa, por exemplo, fala, ah, então, que maravilha. Então, eu quero isso. Eu quero aprender. Como é? Ah, então, vem, faz curso. Recebe o Ricardo e pode ministrar, Jorei, na pessoa. Quer ser útil. Servir a Deus. Aí, Deus fala, que bom, que maravilha. Ah, eu quero mandar a graça para essa pessoa. Mas não posso, tem muita sujeira ainda. Ah, então, Deus pensa assim. Então, já sei. Vou limpar ela bem limpinho para depois eu mando graça. Aí, a pessoa vira missiânico e começa a purificar, purificar, purificar. Ah, eu viro missiânico. Agora, eu só vivo com tanta purificação. Porque Deus quer mandar graça. Recompensar você mais rápido. Pode demorar um pouco, né? Dependendo da quantidade de mácula de cada um. Mas é, saber isso, quando a gente sabe isso, a gente começa a aceitar nosso destino com singeleza. Como está no ensinamento. Tudo que acontece, a gente sabe que a gente plantou. Não é Deus castigou. Não é nada disso. Simplesmente colhendo o que a gente plantou. Com esse entendimento, o próprio sofrimento que se apresenta na nossa vida, já fica diminuído. Porque você tem entendimento. Tem esperança. Que vai melhorar. E com o tempo, essa esperança se transforma em fé. Porque você vê, constata, por você mesmo, essa verdade. Você experimenta. Você pratica isso. E começa a enxergar que isso é realidade. Todas as pessoas que praticarem isso, vão enxergar por si mesmas. Não é alguém que falou, alguém. Você enxergou, olhou e falou. Nossa. Olha como eu realmente estou conseguindo atravessar as purificações com muito mais facilidade. Sem ficar preocupado. Se vou morrer, não vou morrer. Ai, será que eu vou morrer? Ai, meu Deus, estou purificando. Me dói tanto. É que você já pensa de outra maneira. Fala, bom. Se eu for para o mundo espiritual, vou trabalhar lá. Vou dedicar lá. Continuar fazendo aquilo que eu fazia aqui. Não muda muito. Não muda muito, não. É continuar lá. Não é. A pessoa tem medo de morrer porque acha que a vida acaba. Acaba, acaba. Ai, como vai, não vou mais viver? Pelo contrário. Você vai se libertar do corpo físico. É interessante, viu? Fica muito mais livre. Pode atuar muito mais. Já pensou? Então, desejo um ótimo dia para todos. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Ele vai se libertar do corpo físico. Obrigado.